E aí, Alice, papai vai te levar para os encontros, cê sabe, né? Vai andar com os carros baixos. Toma essa expectativa aí, hein? Estamos muito ansiosos. Muito. O que o Deus vai fazer tem a ver com o que estou pensando e esperando E ele sabe o que é melhor para mim Ele sabe o que irá fazer Ele é Deus Porque ele faz infinitamente mais Do que pedimos Do que pensamos Porque ele faz infinitamente mais Do que pedimos Do que pensamos Tem a ver com o que eu estou pensando e esperando Ele sabe o que é melhor para mim Ele sabe o que irá fazer Ele é Deus Porque ele faz infinitamente mais Do que pedimos Do que pensamos Porque ele faz infinitamente mais Do que pedimos Do que pensamos Do que pedimos Do que pedimos Do que pedimos Do que pensamos Do que pedimos 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 Do que pensamos Do que pensamos Do que pedimos Do que pedimos Do que pedimos Sabe o que é melhor pra mim Ele sabe o que irá fazer Porque Ele faz Infinitamente mais Do que pedimos Do que pensamos Porque Ele faz Infinitamente mais Do que pedimos Do que pensamos Porque Ele faz Infinitamente mais Do que pedimos Do que pensamos Porque Ele faz Infinitamente mais Do que pedimos Do que pensamos Mais do que pensei Além do que sonhei Surpreendentemente Realizou Mais do que pensei Além do que sonhei Surpreendentemente Realizou Mais do que pensei Além do que sonhei Surpreendentemente Realizou Não importa o tempo Não importa a hora Se creres Tudo é possível Porque Ele faz Porque Ele faz Infinitamente mais Infinitamente Do que pedimos Do que pensamos Porque Ele faz Infinitamente mais Do que pedimos Do que pensamos Nem sempre O que Deus vai fazer Nem sempre O que Deus vai fazer Não importa Descubra Seja Seja Seja